Música O meu império é paixão, tira a coroa, vive em função do mundo de sonhos e deu o menino, nasceu seu destino, cumpriu a missão. O meu império é paixão, tira a coroa, vive em função do mundo de sonhos e deu o menino, nasceu seu destino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do seu coração. O meu império é paixão, tira a coroa, vive em função do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino. O meu império é paixão, tira a coroa, vive em função do mundo de sonhos e deu o menino. O meu império é paixão, tira a coroa, vive em função do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino, cumpriu a missão do mundo de sonhos e deu o menino. E revolução, não muda de sonho E dá um menino, traz o seu destino O milho da carinha É o azeiro Eu vou ter um povo de Deus Vivendo de trás, na mágicação E nessa partida, no seu coração O bom dia, na sua capacidade O bom dia, na sua capacidade É o azeiro Eu vou ter um povo de Deus Eu vou ter um povo de Deus E dá um menino, traz o seu destino Azeiro Eu vou ter um povo de Deus 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 Eu vou ter uma carreira Azeiro Eu vou ter um povo de Deus 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 E na direção, o nosso carnaval, isso é perdoa, é legal Valeu meu bem dizer, o povo é o mundo pelo império É paixão, vira a dor, e o meu coração São todos os heróis, me deram o menino Mas todos os heróis, me deram o menino É paixão, vira a dor, e deduzir É paixão, vira a dor, e deduzir É paixão, vira a dor, e deduzir É paixão, vira a dor, e deduzir